Música Mudança da Cargo dificulta a implementação de merenda escolar e ao município dele. Mudança da Cargo se viaja a Rússia Presidente Autoridade Municipal, Diretor Serviço Educação Municipal, Diretor da Escola Sira Atuíra Política Governo da Sienien impede a implementação de merenda escolar e ao município dele, não é preparado onde tinha nada recém. Mas que não é, a educação do município dele submete a uma lista de estudantes que não espera e a tempo vai dar o programa de merenda escolar a bela e reativa. Merenda escolar é claro, né? E ainda está em dados à Rússia Escola. Né, primeiro. Segundo, E está criatando-se ali, EZP FUN, Né, mais essa escola católica privada, a mudou com 40 escolas, EZP FUN, a mudou com isso. Também é que merenda escolar, né? Lá o atraso. Depois, parte de selogmos foi em a mudança para diretores educação municipais. Então, entrega serviço nebamalo, o CESC Santa Bafon acontece a dia 6 de fevereiro. E ainda mais prejudicamos a serviço, né? Então, mas ainda tem que a aula de adaptação, foto e dados FUN, tolo, a gente submete dados, acontecemos mudanças, a gente atura de munisipu Dili, a gente foi em posse, a gente semanacotup, então tem que trocamos, naran, a presidente atura de FUN. A gente deve semitir a atura de munisipu Dili, a gente manda na hora sec, a hora a gente semanacotup a gente EJPFUN, a gente a gente bancaria, a gente a gente tira de a gente a gente Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.